O que é a maior crise econômica? A maior crise ética que nós estamos vendo ocorrer nesse país, querer calar a voz de uma pessoa que representa justamente esses valores, valores da ética, valores da moral, valores da boa política, valores do espírito público, porque ser governante é acima de tudo ter espírito público. Então nós não podemos, como cidadão, não vamos falar aqui como governante, como cidadão, nós não podemos aceitar que o certo queira ser camuflado por coisa errada. Que a ética seja posta em dúvida no momento onde a ética precisa prevalecer. Nós não podemos aceitar que a lealdade de uma vida seja de maneira muito grave, a partir de traição vir à tona no nosso estado e no nosso país. Nós temos que reagir. E o que a gente vê hoje e vê nos últimos dias, nas últimas semanas, é uma reação importante a valores que são fundamentais. São valores que nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos, que as novas gerações de pernambucanos e de pernambucanas, tenham no seu coração, na sua mente e no seu agente. E são com os valores que a gente aprendeu na política. Lá atrás, com o Miguel Arraes, com o Eduardo Campos, que eu tive a honra de conviver tanto. Mas, principalmente, com esse grande líder que está junto conosco, que é Jarbas Vasconcelos, a gente tem sido de mostrar que esses valores que ele cultiva e que ele coloca na frente tudo o que faz, que esses valores são valores que vão prevalecer e que Pernambuco vai mostrar mais uma vez que se combate, o bom combate, fazendo política, sendo sério, não aceitando mal feitos. E Jarbas está mostrando mais uma vez ao Brasil que não vai se curvar mal feitos, que vai continuar na luta. E conta conosco, Jarbas. Essa luta é de todos os pernambucanos em favor de um Estado melhor, em favor de um povo que tem futuro e que você conhece tão bem e que vai estar tão junto conosco no futuro próximo. Que Deus nos abençoe e vamos de frente. Parabéns Jarbas e todos que fazem o peito do Rio de Janeiro.